Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, Nação Tricolor. Fala, Tricolindos e Tricolindas. Fala, torcedor e torcedora. Olha só, fala-se muito, fala-se muito no mercado da bola, principalmente a parte do mercado financeiro do futebol, de que os MCOs vão dominar o mundo do futebol, que as SAFs e os MCOs vão dominar. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês, para quem não sabe o que é MCO. Inclusive falam-se, alguns especialistas, eles chegam a falar que os MCOs, alguns grupos de MCOs, provavelmente vão dominar o mundo do futebol daqui a alguns anos. Ou seja, por exemplo, o Grupo City é um MCO. Daqui a pouco vocês vão entender mais o que é um MCO. É um grupo que controla vários clubes, de uma forma bem grossa, assim, explicando, mas eu vou trazer um conceito aqui para vocês terem um entendimento ainda maior, para enriquecer o conhecimento. E nesse vídeo de agora eu vou trazer para vocês um professor, tá? O nome dele é doutor Marcos Mota, especialista em direito desportivo e uma das maiores autoridades do futebol mundial. Desde 2002, doutor Marcos, doutor Mota, é sócio da Bichara e Mota Advogados, que foi o primeiro escritório da América Latina a criar uma equipe dedicada exclusivamente ao direito esportivo. Ele já participou de várias negociações mundiais, entre elas, é só para vocês terem uma ideia, Memphis Depay, Alex Telles, Thiago Silva, Felipe Coutinho, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Gaúcho, Roberto Carlos, Kaká, Petkovic, Denilson, Gamarra, Alex, Marcelio Carioca, entre vários outros. Então, assim, é um cara que conhece tudo de futebol e ele vai trazer uma perspectiva que eu acho que é muito enriquecedora para você assistir, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui desse lado de cá, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade de Cebuá para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vidas aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Alguns de vocês podem estar se perguntando, mas o que é que isso tem a ver com Bahia? Porque o Bahia está inserido nesse contexto. O Bahia hoje faz parte do Grupo City. O Grupo City é um MCO, aliás, talvez o maior MCO do mundo, e vocês vão entender porquê, que inclusive é falado isso também no vídeo. Antes de trazer esse vídeo para vocês, eu quero só dar uma super dica para você que precisa de iPhone, capas ou acessórios. Está aqui, ó. Piscina das Capas, parceiro oficial aqui do canal Tom Bahia. Tem uma loja física no Shopping Caboatão, no Imbuí, no primeiro andar. Se você não quiser ir lá, ou não puder ir lá, você vai no Instagram da Piscina das Capas, segue a princesa, clica nesse link aqui, ó. Você vai ser direcionado para o atendimento online via WhatsApp. Piscina das Capas, parceira do canal Tom Bahia, parceira da Nação Tricolor. Se você precisar comprar ou consertar o seu iPhone, pode ir lá, diga que foi por Tom Bahia que você vai ter o seu atendimento diferenciado. E agora para vocês, como eu tinha prometido, só para poder enriquecer mais o conhecimento, o que é um MCO? Quando você vê alguém falando assim, ah, porque o Bahia, o Grupo City é um MCO, Multiclube Ownership, pronto. MCO é um Multiclube Ownership. É o modelo de gestão do futebol em que uma única entidade ou empresa detém participação acionária ou controle em mais de um clube. Isso significa que os clubes, sob essa gestão, usam os mesmos recursos, estratégia de negócio e, às vezes, até mesmo os mesmos jogadores. Um jogador vai para um clube, para o outro, tá? E o Grupo City é um MCO, né? O Grupo City é um MCO. Ele controla o Manchester City, ele controla o Bahia, ele controla o New York City, ele controla vários grupos ao redor do mundo. E essa pessoa que eu vou trazer aqui agora, Dr. Mota, ele é um especialista em direito esportivo e ele vai dar uma aula aqui para vocês. Então, prestem atenção, porque isso aqui é muito enriquecedor, tá? Deixa eu colocar aqui na tela. Assistam. Ah, só para deixar claro também, esse podcast, para dar os créditos, ele está lá na página do YouTube Esportes Market Makers, tá? Esportes Market Makers. Então, vocês podem assistir lá esse vídeo inteirinho, porque é muito bom, muito bom mesmo. Vamos lá, vamos assistir agora aqui. Só voltando um pouquinho aqui para o futebol brasileiro, lógico que isso depende muito também da liga, né? Se teremos uma liga aqui, essa divisão dos dois blocos, você vai ter unificação. Mas, onde você imagina que o futebol brasileiro vai estar daqui uns 5, 10 anos? Essa é uma pergunta interessante, até nesse momento de discussão sobre seleção brasileira, né? Acho que o futebol brasileiro, ele vem mudando, vem tentando se adaptar já há algum tempo. Eu acho que essa grande mudança, ela não começou agora. Eu percebo que essa grande mudança começou lá em 2002. Acho que foi a última grande geração, a última grande leva, e por diversos motivos. As pessoas discutem muito ali o Vinícius Júnior, o Ender, que é a seleção brasileira, que não tem um líder. Mas esse é um problema estrutural do futebol brasileiro. Você tem ali o enriquecimento dos grandes, a diminuição dos médios e dos pequenos. Você não tem futebol regional. Para mim, me causa arrepio quando falam sobre terminar com os estaduais. O que se faz um futebol nacional? Não é o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, né? É a Série B, a Série C, o futebol regional, tanto sob o ponto de vista de formação de atletas, como do ponto de vista do engajamento, né? Do menino que nasce ali no sertão da Bahia e vê lá o Poções da Bahia jogando com o pai dele no final de semana. E eventualmente não vai ver o Bahia ou Vitória, porque talvez esteja muito distante dele. Então, assim, eu acho que isso é um problema muito sério e daí por isso que eu acho que o sistema de licenciamento e uma liga podem ajudar. Eu sempre digo que liga não é só sobre Série A, não é só sobre Elite. A liga tem que obrigatoriamente trazer a Série B, tá? E obrigatoriamente ajudar a Série C, tá? Porque ali é que realmente você tem uma criação da base, você tem uma formação de atletas, que também é um complicadíssimo hoje em dia. Você tem uma mudança ali também de modelo de jogo. Eu acho que hoje o jogo brasileiro nem é muito a minha área, essa parte técnica, mas a gente percebe, né? É um jogo muito mais posicional, né? Muito mais de força. A gente vê isso mudando um pouco com os MCOs. Você repara as contratações do Textor. Repare os técnicos que o Textor contrata. Veja o trabalho que o Bahia e as contratações que o Bahia tá fazendo. Reparem que eles trazem técnicos que já jogam com linhas avançadas, né? Com jogos sob pressão. Por quê? Porque esse é o modelo de jogo europeu. Esse é o modelo de jogo do qual o MCO que esses clubes fazem parte vai ter essa sinergia de atletas. Então, às vezes, eles preparam o jogador aqui no Brasil pra depois mandar pro Lyon, mandar pro Manchester City, mas pra isso, eles precisam começar desde agora no Brasil. E o modelo de futebol hoje brasileiro, ele é um modelo posicional. São os professores de educação física, aquela coisa toda, né? Enquanto esses clubes europeus, que são parte do MCO, eles têm um outro modelo de jogo. Repito, façam um estudo, reparem as contratações de perfil de técnico, perfil de diretor técnico, diretor esportivo, divisão de base, contratações de jogadores jovens. Reparem. lateral do técnico, chuta com as duas pernas. Vai sempre chutar com as duas pernas. Pode reparar. Entendeu? Então, assim, é muito interessante. Conversar isso com o Alex Telles aí, quando ele veio semana passada, a gente encontrou, e pra falar sobre isso, né? Ele tá voltando ao futebol brasileiro depois de 12 anos. Então, eu acho que o futebol brasileiro, como é a discussão do fair play financeiro, ele precisa ser um pouco mais alargado, que ele não é restrito à questão de seleção brasileira. é uma questão realmente ali estrutural, uma questão sistêmica, que vem desde lá da Série C até a seleção brasileira, tá? Então, eu acho que esse é um debate que merece ser fomentado. Aí, gente, pra vocês, vocês observam o nível do debate, né? É um outro nível, é algo muito maior. A gente fica, tem gente que se limita a falar de futebol ou achar que futebol é apenas compra e venda de jogadores, é só isso que movimenta o mercado financeiro do futebol. É algo muito maior do que isso. Ele traz algo realmente que, ele traz um tema realmente que é relevante e que a gente percebe, principalmente aqui no Bahia. O Bahia hoje não é mais um clube reativo. O Bahia hoje não é mais aquele clube que joga na defesa, sai no contra-ataque, né? O modelo de futebol do Bahia que o Grupo City está tentando implementar, aliás, que já implementou aqui no Bahia, é um modelo de posse de bola, é um modelo de clube que tem a posse da bola, que tenta ter o controle do jogo, né? É o primeiro ano ainda, mas a gente já percebeu essa mudança e vai muito com o que ele acabou de falar. O modelo de jogo europeu, é o modelo de... Eles querem jogar próximo da forma que o Grupo City joga. A gente está começando um trabalho agora. Então, assim, realmente o que ele falou fez todo sentido pra mim, eu acredito que pra vocês também, e eu acho que esse debate foi muito enriquecedor, tá bom? Agradecer aí a galera do Esportes Market Makers, porque trouxeram conteúdo muito legal pra gente. É isso, nós vamos finalizar por aqui. Tamo junto, até a próxima. Você é Bahia? Tá no lugar certo. Fui! Você é Bahia? Se você...